Vamos fazer então o corpo da Relokit. Para o corpo da Relokit nós vamos precisar de um bastão de isopor, ele tem 7,5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Na verdade esse daqui foi o menor que eu achei para a gente não ter desperdício e conseguir fazer o corpinho de uma peça. Bem, a gente vai fazer essa marcação aqui, uma aqui, outra aqui e fazemos de baixo. Fiz isso, eu vou pegar essa marcação aqui e vou fazer uma linha reta para cá, dessa marcação aqui e vou fazer outra linha reta para cá. Para que eu fiz essas duas linhas? Para quando eu virar eu saber aonde vem essa pontinha aqui e essa outra pontinha aqui. Aí elas vão ficar certinhas. Aí eu venho, faço aqui, faço aqui e faço aqui. Pronto, aí eu tenho aqui o mesmo desenho que eu tenho aqui, eu tenho desse lado aqui. Aí nós vamos pegar o estilete e vamos fazer um corte na direção dessas duas peças aqui. Primeiro, a gente já pode cortar a marcação do vestidinho, é aqui. Aí eu venho, vou virando, virando e tirei. Isso aqui eu vou descartar. E aí agora a gente vai fazer, ó, esse corte aqui, ó. Olha como ficou. Virar assim, ó. Ficou. Eu cortei esse pedacinho. E vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Ela ficou assim, ó. Tá? Fiz isso, ela vai ter mais ou menos, ó, do meinho aqui, ó, dando a volta, ela vai ter, ó, 23 centímetros. Isso só para vocês terem noção, tá? Só que nós vamos ter que diminuir isso aqui, ó. Eu quero diminuir para que fique mais ou menos 20 centímetros, assim, ao redor, tá? Aí a gente pode começar por aqui, ó. Pelos cantos, ó. Vai continuar aquele conezinho, ó. No vídeo, talvez, ó, vocês não consigam perceber, mas a ideia é que ele fique sempre assim, ó. Nesse desenho, ó. Se eu virar aqui, ó. Ó. Tá? Aqui em cima, mais fino e pra baixo, mais, mais grossinho, né? E aí vamos medir aqui, mais ou menos, quanto que ele tá dando, ó. Daqui pra cá, ele vai dar os 23 centímetros. Se eu colocar aqui mais pro meinho, ó, no meio, ó, da peça, vamos deixar ele mais ou menos, ó, com 20 centímetros. Ó, ainda tá dando 22 centímetros. Na verdade, não é nem 20, eu quero deixar ele com 21, tá? Ele tá dando aqui, ó, 22. Então a gente pode diminuir um pouquinho mais, ó. A gente vem pelas laterais, ó. Conseguiu isso aqui, aí a gente vai pegar uma lixa e nós vamos lixar essa peça toda de forma que ela fique lisinha e uniforme, toda por igual. É só ir lixando devagarzinho que a gente consegue... Pronto, gente. E aí, ó, a gente tem um conezinho lisinho, ok? Depois de lixado, essa peça vai ter, ó, 5 centímetros de altura, 21 aqui, ó, de diâmetro e aqui também vai ter mais ou menos, ó, 5 centímetros, ó, meio dobradinho, descendo aqui, tá? Isso aqui não é uma regra, mas vai ser mais ou menos pra vocês terem noção de como é que vai ficar, tá? Então depois de lixado, nós vamos modelar. Eu vou colocar ele em cima de um potinho de tinta aqui pra apoiar. Recortei aqui, ó, um pedaço de EVA amarelo, de amarelo ouro, um amarelo mais escuro, 15 por 15, mais ou menos. Vou esquentar aqui no meu ferro, ó. E vou, ó, na minha peça, ó, eu vou modelar todo esse corpo, ó, desse jeito, ó, de forma, ó, que eu consiga cobrir toda ela, ó. Espere esfriar, ok? Esse EVA é da RDJ. Muito bom pra modelar. Vamos esperar esfriar. Esfriou. A gente vai cortar assim, ó, deixando uma pequena biradinha. E vamos colar, ó, trazendo esse excesso pra cá, pra dentro da peça, tá? Aí a gente vem com a cola quente, ó. E vamos passar a cola e virando pra cá, pra essa parte de baixo, tá? Após colar, a gente pode vir com a tesoura, ó, tirar essas preguinhas aqui, ó. Só pra não dar volume na hora que a gente fizer o fundo aqui. Tá? Fiz isso aqui. Nós vamos pegar a Alma Super Cola Instantânea 1 Baixo Dor. Vamos passar aqui, ó, na parte de baixo. Passar mais um pouquinho de cola quente aqui, ó, e vamos colar essa peça aqui embaixo. Depois de colado, a gente vem com a tesoura, ó, rente a essa peça, ó, e vamos recortar todo esse excesso. Ficará assim, ó, ok? Gente, agora nós vamos pegar a roupinha, ó, vamos colocá-la aqui, desse jeito, ó. A gente pode pôr ela assim, encostadinha aqui na base, que aí ela fica certinha aqui, ó. Eu sei aonde é que eu preciso colar. E aí nós vamos fazer a colagem aqui, ó. Passa a cola aqui. E vamos unir a outra parte. Opa! Passa a cola aqui, ó. Passei cola aqui embaixo, colei. E, ó, vou unir aqui, ó. Podemos passar... Essa daqui é a... A 1 Baixo Dor, o bico fino. Que é ideal pra essas partezinhas assim, ó. Ó. Certinho aqui. Olha só. E aí, ó, eu vou passar um pinguinho de cola aqui, só pra segurar. Pra não ficar solto, ó. Só pra segurar, ó. E aí, agora eu vou unir esses pontinhos aqui, ó. Tá? Posso passar cola aqui, que eu sei que vai precisar, ó. E vou unir, ó. Ó. A mesma coisa pra esse lado, ó. Passo colinha. E colo. Opa! Ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Depois que eu fiz isso, nós vamos pegar... Um palitinho, ó. Fazer pontinha no palitinho. Vamos pegar a cabeça. Vamos colocar bem no meinho, ó. Aqui, ó. E já vamos colocar, ó. Aqui no meinho também, ó. Desse jeito, ó. Certo? Gente, para os bracinhos, vocês vão fazer da mesma forma que fizeram as orelhinhas, ó. Tá? A gente fez duas partes aqui, ó. Já tá, ó. Chega, fica fofinho. Ó. Aí eu deixei aqui a metade. A gente passa cola de contato. Alma Flexi. Deem preferência pra ela, tá? E... Vamos... Passa dos dois lados. E aí, depois é só colar. Fica bem mais fácil, tá? Aqui, ó. Só encostar assim, ó. E unir as duas lateraisinhas, ó. Do EVA, as duas extremidades, ó. Fica coladinho, ó. Tá? A gente vai dando apertadinhas assim, ó. Que aí ela une rapidinho, ó. E aí a impressão, ó. É que ela tá, ó. Fofinha, ó. Que ela tá com enchimento. Tá bom? Gente, aí, olha. As mangas também serão do mesmo jeitinho, ó. Usando a Alma Flexi, a cola de contato. Tá? E aí a gente vai, ó. Só apertando assim, ó. Lembrando que tem que passar a cola dos dois lados. Ó. Juntou aqui, ó. E aperta, ó. E aí a gente forma aqui, ó. Igual as orelhinhas, tá? E aí a gente vai colar nos bracinhos aqui, ó. Aí a gente passa a colinha aqui, ó. Um pouquinho assim, pra segurar. E colocamos aqui, ó. Tá? E aí vai colar aqui em cima, ó. A mesma coisa do outro lado. Ficou os dois bracinhos, tá? Aí nós vamos vir aqui, ó. E colar, ó. Nós vamos colar aqui, ó. Do ladinho. Aqui. E aqui assim, ó. Tá? Vamos lá? E os bracinhos estão colados. E aí, a parte assim aqui tá pronta. E aí a parte assim aqui tá pronta.